É o VF apaixonado, eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, suma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de vaqueiro Isso é João Gomes e Vitor Fernandes Vou alcançar Eu sei que te deixei confusa Cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, suma minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir, não se apegar Às vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Provando outros beijos dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus nos abençoe Oh, eu sou a fé, menino Oi